Rápido, rápido, deixa eu ajeitar aqui que a gente tá meio que de improvísio, falando aqui, mostrando mais uma vez, mas deixa eu ajeitar, é a minha produção tá muito ruim cara, a minha produção tá muito devagar, já temos um papagaio de pirata aqui, deixa eu continuar mostrando a sessão 2, a nossa nova logo e agora com o quadrado da Globo né, olha aí, dá uma olhada como ficou legal, viu, ficou legalzinho demais o microfone, e aí a gente entra ao vivo, ao vivo, mostrando como tá vivendo a galera de Alenquer, deixa eu só ajeitar aqui que eu tô achando que eu não tô legal, a minha barba tá ficando muito feia, então meu príncipe ao vivo, deixa eu te mostrar onde a gente tá, vamos fazer uma panorama, aqui primeiro a comida, churrasco pra caramba, a gente tá aqui com tambaqui assado, é, pirapitinga assada, porco, calabresa, carne, só tá faltando você, meu príncipe, vou te mostrar antes de dar, olha, dá uma olhada aqui no clube que a gente tá, vou aqui pro sol, até pra ficar bem legal onde a gente tá, olha aí, olha só, olha aí, beleza, beleza, não dá pra eu ver quem quem a gente tá falando, quem tá aí, deixa eu dar uma olhada com quem é, que tá legal, júnior, não dá pra ver que eu tô sem óculos, meu príncipe, e aí, a gente saiu de Alenquer em 1986, de 1986, do Colégio Santo Antônio, a gente vai chamar uma galera agora aqui, rapidinho, até pra ir pra eternidade, deixa eu trazer ele pro claro, que dois pretos no escuro não fica legal, olha aqui, vamos pra cá, olha só, olha essa maravilha de pessoa, Augusto César Repolho, Gutão, fala alguma coisa pra Alenquer que tá ao vivo, eu tô vendo ali gente de Alenquer. É, salve alenquerenses aqui, nós estamos só entre amigos aqui, e tá aqui com o Enilson, é uma grande felicidade pra nós, torcemos a nossa família, e aí, o alenquerense contemporâneo nosso, que tá nos vendo, nós mandamos aquele abraço, tá, dizendo que nós estamos felizes, e que vocês também estejam felizes aí, tá, meus amigos de Alenquer, um abraço. O pessoal de Alenquer, que tá em Manaus, a gente tem ouvido, é bem ouvido em Manaus, cara, quem conhece lá em Manaus, que é a família Repolho, conhecida, né? Tem minhas primas lá da família Repolho, mas a gente tem lá, temos Josuela em Manaus, nós temos o Antônio Carlos em Manaus, né? Tem muitos outros que não estudaram com a gente, mas que são contemporâneos da gente, que tão lá e que vão se lembrar do Enilson, do Augusto, né? E tem mais gente aí pra falar também, gente. Vai falar todo mundo. Ó, os amigos aí que se lembraram da gente, a gente manda um abração, que Deus esteja com vocês aí, tá bem? Guto, qual é a emoção, assim, de sair lá do Colégio Santo Antônio e hoje ser um profissional reconhecido, talentoso como você é? Qual é a sensação? Ah, isso daí é uma honra. A gente sempre se lembrar de onde a gente veio, né? Lá de Alenquer, do Gênesio Simões, de Santo Antônio, então é um prazer pra gente poder... Eu sou de Alenquer, cara, eu sou de Alenquer, estudei todo o meu primeiro grau, tudo lá em Alenquer, então é prazeroso a gente levar o nome da nossa cidade, é muito bom, é gratificante. Na verdade, Alenquer nunca saiu da gente, a gente foi, tivemos que sair de Alenquer, mas Alenquer nunca saiu do nosso coração. Vamos aqui pro claro, porque eu acho que a gente tá meio escuro agora aqui. Guto, só pra lembrar, pra quem não tá lembrado do Augusto, pra essa geração nova, o Augusto morava lá na subida do Dedeleite, né? Fala, fala, galera. Olha, eu morava ali na Pedro Vicente, em 1085, sempre chamavam como a casa da sapotilheira, né? Lá eu morava com meus pais, o seu Nezinho, que não tá mais ali com a gente, e a dona Mercinha também, né? Muito trabalhadeira, então a gente morava ali na Pedro Vicente, próximo da Igreja Assembleia de Deus. Lá tinha uma sapotilheira, agora não tem mais, mas era lá que a gente, graças a Deus, teve a nossa infância, fizemos essas amizades, boas amizades aí, tá? E tem gente lá de Alenquer que se lembra ainda da gente. Ah, é porque, deixa eu te dizer, eu tô com um bigode, tá sujo meu bigode? Tá não, né? Deixa eu te mostrar quem acabou de chegar aqui com a gente, bora aqui pro claro, bora aqui pro claro. Esse ele era o galã da turma, né? Olha, ele tá bebendo, bebendo planta laranja, né? Panta laranja. Era o come-come esse aí. Nossa senhora. Vem aqui, Chão, dá uma chegada aqui, vem dar uma chegada. O Emerson Brelais, Emerson Brelais, é ele. O popular Chão, tem problema chamar de Chão pra ti, cara? Não, tem que ter, mas... Mais íntimo, né? De onde vem Chão? Como é que foi Chão? A minha irmã, mais nova, que não se tava se chamar Emerson, chamava de Chão. É, e fala um pouquinho onde é que você morava, lá em Alenquerra, pra galera aí. Cara, meu pai mudou muito, né? Eu tinha uma casa própria, mas eu tô sempre mudando. Aí, quando eu comecei a trabalhar no Banco do Brasil, em 86, meu pai comprou uma casa ao lado da casa do Zé Valente, ex-prefeito de Alenquerra. Zé Valente. Mas me diz uma coisa, diz uma coisa, o Chão, ele teve um probleminha, é muito sério, inclusive, foi... Você tem problema a gente falar sobre isso, né? Não. Então, a gente agradece muito a Deus que tá hoje aqui, né? Ele teve, você pode falar resumidamente. Por isso que você percebe que ele tem uma certa dificuldade ainda na adicção. Por conta de desculpa que houve contigo, cara. Eu tive um ADC, acidente vascular cerebral, há uns dois anos atrás. Então, eu praticamente esqueci o português. Fiquei uns dois, três meses sem falar nada. Não sabia ler, escrever, pensar, por isso, né? Esqueci alguns amigos. Mas, graças a Deus, quando Deus faz a obra, Ele faz completo. Ainda não tô noventa e nove por cento, mas eu sei que Deus faz a obra completa. Ele não vai me deixar com esse problema de dicção, né? Mas vai me... Mas me manda um alô, me manda um alô, dizendo que tá bem, tá de saúde pra todos os amigos lá. Meus amigos que estão assistindo esse vídeo. Manaus, Santarém, Alenqué, Santarém, Tacuatiara, Londrina, Paraná. Beleza, beleza. Vamos dar uma chegada aqui. Tem gente pra caramba, cara. Deixa eu te falar de uma pessoa que é muito conhecida. A galera do grupo de Alenqué conhece bem. Deixa ela levantar aqui, levanta aqui. Essa é a... Eu tô em pé já. Márcia Senna. E aí, Márcia? Bora sair do... Bora na sombra. Bora na sombra que tem também um make-off. Márcia Senna. E aí, Márcia Senna, como é que tá? Tudo tranquilo. Oi, galera. De Alenqué, principalmente. Saudades do povo daí. Saudades da minha cidade querida. Essa reunião é que a gente faz anualmente. Quer dizer, a gente queria fazer mais vezes, mas, infelizmente, a agenda. A gente não ajuda. Então, quando a gente consegue, essa alegria toda. Falta muita gente ainda aqui. Infelizmente, que não pode estar. Mas, a gente tem o nosso bruxilho básico. E a gente tá aqui todo o tempo. E diz uma coisa, Márcia. A gente já passou dos 30. Muita gente não sabe onde a gente morava. Onde você morava. E de quem tu é parente. O pai, o pai, todo mundo conhece. O pai é o Mauca, todo mundo sabe, né? O Mauca é o Bebé que tem aquele monte. E a gente morava na Travessa 10 de Outubro, lá, bem na esquina do Colégio de Antônio. Que era bem fácil. Porque todos eles reuniam em casa, batiam a cama e todo mundo corria pra escola. Então, por ali ainda tá a casa lá dos velhos. Então, bem, ainda frequentamos lá até hoje. Sempre estamos lá. Prestigiando a festa de Santo Antônio. Minhas irmãs mais, né? Porque agora a gente se apresentava. Mas, a gente continuou pensando e ela não quer. Hoje a Márcia tá bem, alta funcionária de uma empresa pública. Não vai dizer nome lá. Brincadeira. A Márcia tá bem, né? É. Ah, deixa eu te dizer uma coisa. A filha da Márcia, Julia Marcela, está de parabéns. Acabou de tirar o segundo lugar na terceira melhor escola do Brasil, que é o Equipe. Qual foi a emoção, Márcia? A felicidade, gente. A felicidade, gente. Tomara que continue, né? Que Deus continue. A cabecinha dela, que até agora, tá ótima. Fim e forte. E ela continua linda ainda, ó. Esses são meus amigos felizes, gente. Uma paixão, esses meninos. Julia Marcela, cena de quê? Farias. De Sena Farias. Cara, vou lembrar. Tem gente. Aguenta aí, que agora o pessoal de Alainquia tá chegando lá. A gente tá com outro caboclo também, que ganha dinheiro, cara. Se é falar de dinheiro, ele tá correndo ali. Ele tá com medo, né? De ser sequestrado, né? Era ali. Enquanto isso, enquanto isso, né? Vamos primeiro pra cá. Enquanto isso, uma pessoa maravilhosa, deixa ela se aprontar, né? É, chamada Lindy Nalva Brasil Monte. Alô, galera de Alainquia. Vamos chegar aqui na casa do Enil, super-safesta nossa aqui. Alainquia-rense em Belém. Vamos chegar aqui, que todo mundo é bem-vindo, viu? Lindy, me diga uma coisa. Você veio também, você é da turma de 86 no Colégio Santo Antônio, não é isso? É, na verdade, eu estudei lá até 85, depois eu fui pra Santarém. Vamos fazer o seguinte, fazer uma inveja pra Lirley, que eu já vi que ela passou ali. Qual a professora que tu lembra mais? Ah, eu lembro de quase todas. Então cita aí, cinco nomes pra eles morrerem de saudade lá. Não lembra, né? Peguei na mentira. Ah, eu lembro. Professora Danila, professora Joaquina, professora Terezinha. Como sempre, né? Nomes é como. Tá, Violeta Barilli. Professora Violeta. A gente apanhou muito de tábua. Aquela professora Bernadette. A professora Bernadette. Estão soprando aqui. A professora Anunciada. A professora Anunciada. A Anunciada é minha comadre. Ela deu pra gente na terceira série, cara. A gente dava num maravão. A Anunciada era uma professora. Nossa professora Anunciada. É. Aí vamos continuar. Sabe quem tá aqui pra morrer de inveja? Liso Omeri. Olha, Lisão, deixa eu te mostrar quem tá aqui. Lisão, liguei com a galera toda que é... Opa! Porque a galera que é meu amigo no Facebook. Olha aqui. Será que tá assistindo aí? Será que tá? Tô, tô me assistindo aqui. Tô feliz aqui na casa do Enilson. Mande um alô pra aquela meninada toda que a senhora criou. Alô, meus filhos. Eu tô aqui feliz com o Enilson. Tomando uma ralda. Tomando uma tijuca. Tão vendo, gente? Tão vendo? É o pessoal do Mário Célio. É o pessoal da galera que tá aí. Quem mais não entrou? Aí pra gente dar uma encerrada, show. Tem meu príncipe, um grande, um casal de amigo meu que eu faço questão de mostrar. É, aqui, Sandra Mousinho. Sandra Matos Mousinho. Oi. E aí, Sandrinha? Oi, tudo bem? Aproveitando esse feriado aqui com o meu amigo de anos, lá da Universidade Federal do Pará, com geografia. Tô feliz aqui com ele, com a família dele. O pessoal ali. Mas além que é, graças a Deus, tá tudo me bom. O cara que mais sabe geografia, o cara que mais ganhou dinheiro dando aula em cursinho. Deixa eu até mudar aqui de microfone, mudar de mão, porque isso pesa, mas que é uma emoção grande. Olha lá. O Wilson Mousinho, não é Matos não, né? E aí, Wilson? Agora vai bombar o Facebook. Levanta aí que tá dando um claro bem aqui, Wilson. Aí tá dando um claro em cima do teu rosto. Aqui. O cara que mais ganha... Mais, 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 mais na luz agora. E aí, Wilson, vou bombar no Facebook aí. Um abraço pra galera de Alenquer. E é um prazer estar aqui também nessa reunião do pessoal daqui de Alenquer. E saber que o Wilson, né? É nosso amigo também. E sabemos que a galera de Alenquer é uma galera que sempre é bem-vinda em Belém, como sempre. A galera muito unida. E essa festa não tão uniu também dessa compatibilização do povo de Alenquer radicado aqui em Belém. Enem 2017. O que aconteceu com a prova, Wilson? Acho que geografia também tá muito difícil, caiu muito geografia física, é isso? É, então, dentro do pedido, né, do que foi as habilidades que é pedido do Enem, tá dentro da proposta do próprio Enem. Eu creio que, no segundo dia de prova, que foi o mais complicado, né, a parte de matemática e um pouco de física. E o resto, eu acho que, tudo bem, desejo a toda boa sorte, né, aqui pelo canal do professor Enilson, desejo a todos aqueles que fizeram o Enem, que sejam dentro daquilo que estudou, que sejam beneficiados, né, e contemplados com essa vitória. E não esqueço também de dar um, né, dar sempre um legalzinho aqui. Um joinha no canal. Um joinha no canal do canal do Enilson aqui pra bombar. Pra gente continuar aqui sempre ao vivo com você e mandando notícias novas. Beleza, a gente tá no Facebook, mas depois a gente sobra pro YouTube. Então, meu príncipe, mais uma vez, muito obrigado. Acho que eu passei na frente de todo mundo. A dona bebê, como sempre, por direito de imagem, a gente não permite ela entrar. E o Thiago Emerson saiu correndo. Deixa eu te dizer, prazer enorme, nova logo do canal do professor Enilson, novos microfones, novos investimentos, agora em 4K, a gente comprou uma DJI Osmo 3.400, num valor enorme, financiado, desculpa, pela Caixa Econômica, em 96 meses, só pra dar uma boa qualidade pra ti. Valeu, valeu, meu príncipe, um abraço e até a próxima. Beijo, valeu, yeah!